E a remake do dia inteiro, velho. É isso. Aí tu passou do 100 pontos, velho. Falei? Era impossível eles não passarem de 100 pontos? Granadinha forte, agora Kaioski sobrevivendo com o auxílio de aparelhos. Um sabor ali, enjoado de sangue na boca. Que isso, velho? Chegou? Que isso? Parece o Pio. Não tem nada a ver com a Influence Rage. Zai. O jogador pelo meio do aberto, dando aquela recuada, voltou a Gênesis. Oh, meu Deus. Segue mandando muito trabalho e poucas eliminações na equipe da Gênesis. E a única equipe, voltando pro lobby nesse momento, é a C9, que vocês acompanharam até agora. Master Smile dentro de veículo também começa a se aproximar aqui. E essa negativa da Fúria vai ser bem... A GE e a Golden Era. Esse Rage, ela tá no meio desse Sanduba. Bora, embora é do ebbo aí, velho. O que esse cara fez? Ai, eu não boi, hein? Vai, vai, vai. Não, deixa eu sair. Não, deixa eu sair. O que o Vampire tá fazendo? O Vampire tá vindo. Eu bati na Weibon antes de chegar. Ai, cai mais um aqui, já era. Quatro pontos, o remão da Influence Rage. É isso, Caia. É isso que o Brasil quer ver. Calma, calma. Calma, Radão. Calma. Nossa, é dois times, velho. Mas dá pra trabalhar com... Nooooh. Caralho, que spray foi esse? Ah, já era. Morreu. Acabou o outro 3-3, tá? Quatro pontos. Totalmente eliminada de novo. Não tem mais pontos. Uma situação difícil, estava no third party. Pelo menos conseguiu garantir essas quatro eliminações, Caia. Porque esse resultado... E os três lá com o Vido, hein? É difícil de sair daquele sanduba que eles estavam. É, ali eles acabaram sendo cercados, né? O Vampire chegou no pior momento possível, porque a Bino Swarm já tava querendo... Ah, a 4MV que agradece ali, né? A Influence Rage consegue garantir quatro eliminações, que foram importantes, como eu mencionei. O Team Weibo tava ali na frente, agora não vai... A 4MV já abriu 21 pontos. Mas, por outro lado, os equipes que estão ali... Da classificação, perdão. Que isso podem acabar aproveitando essa oportunidade. E todo ponto que fizer agora é abrir mais essa manhã. O It, Master It, conseguiu no knockout. E outro knockout é pra cima da Big Tron. Então, Big Tron tá numa situação muito delicada. Sai por cima. Ué. Big Tron também pode ser amassado à vontade. Tem gordura pra queimar, caso eles queiram. É o Vido, Zé. É o Vido, Zé. Muitas smokes agora... Fota. Ah. 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 Molotov funciona. Divine, nocauteado. O Vampire assumiu. Assumiu e travou. A BNS. Que movimentação inteligente. Que análise agora, equipe da Vampire. Olha, Vampire tá tentando... O BTR vai morrer. Agora tá tentando subir nessa tabela. É perigoso porque a gente já viu que, em algumas vezes, eles conseguem fazer umas partidas de recuperação excelentes. Tomara que eles não sigam nesse ritmo nessa partida. De plus aí na tela, o Zal conseguiu explotar uma movimentação da equipe da Major Pride, mas não conseguiu conectar balas. Meu Deus, você também vai conseguir morrer, né? Gente, e... Tem uma equipe que poderia... A Vampire poderia tomar o Tragivari nesse momento, mas a equipe que tava posicionada foi pra cima da MP. São quatro equipamentos próximos. Próximo, que tá todo mundo lutando. Cada um com si. Amassado. Nossa senhora. Porra, ó. Desandou. Ali é o caldo no feijão pra eles. Alguém jogou estacas, alhos e aguameta na Vampire. Morreu. 5 pontinhos. Ainda assume uma colocação em cima da equipe da 109. É, aqui é TQ, mano. Vamos TQ. É, TQ ainda sonha se ganhar essa queda. TQ tá dando felicidade pra gente hoje. Eu queria dar felicidade pro meu povo. E o Dino também tá pela frente. Na aérea, pra ter noção. Não, câmera do comandante Abilton. Trazendo imagens. Boa sala na longa. E esse de um outro local do mapa, acho que vamos dar atenção aqui na JK. Vai, DK. Mate os cara, véi. Granada, será que chega? É a DK, mano. DK, DK. É o efeito pêndulo. Agora a granada funciona. Boa. Boa. Nossa, pior que... Essa queda podia ter sido muito pior, véi. 4MV tá morrendo também. Ah, que beleza. Nossa, bom demais. 150, top 1. É, aqui agora as trocações se intensificaram bastante. A gente tá na quinta safe e tem 8 equipes restantes. Ah, 4MV full ainda. E não para por aí, porque a gente vê mais disparos sendo realizados aqui. E conectando, inclusive, tem jogador nocauteado da D+. Dois nocauteados agora estão sendo levantados, né? Estão trabalhando nesse resgate por ali. A equipe da DRS na tela procurando o pixel pra cima da IHC. E olha só, as equipes de baixo da tabela no geral... Pegou cedo, hein, Flash? Espera um pouquinho aí pra tu ver o reprisse, reprisse. A gente vai tentar entrar nessa briga pelo survival stage, pelo menos. Justíssimo. Se tem que fechou pra um aberto bem grande. Temos uma Tinqueço em pé com um encampalde e é um posicionamento bem bom pra Tinqueço, visto que a gente ainda pode puxar pra eles e ficarem melhores ainda. Olha a quantidade de pressão. Boa, TQ! Não, perdão, é só que conectou bem ali a Tinqueço, né, com esses nocautes agora. A Genesis aparecendo mais uma vez, eles conseguiram sair da última colocação e eles estão tentando... Nossa, Decada com cinco kills já. 93 pontos. Um aqui pra TQ? É, amigo. Um aqui pra TQ. Foi. Dois pontos já. Foi, foi, foi. Foi, boludo doido. Em sexta-feira imita o porco. Ui, ui. Eu lembro dessa aí. Eu lembro dessa. Sexta-feira imita o porco. Acho que faltou isso do Brasil e bem. Feira tá aqui na calca, eu acredito que nós. Mais uma culpa da TQ? Três kills da TQ? Morreram! Bom demais! Caraca, essa dor em frente, eles ajudam um inferno. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Ah, mataram ele, velho. TQ passou da índice. Não. Não pegou a kill? Ainda não. Não pegou a kill, cara. Ah, verdade, posição. Agora, o Pipas vai à loucura, né, Pipas? Morreu. Nossa, tem que ir pra acabar o dia em quarto, se ganhar essa queda, hein? É verdade. Vamos lá, vamos continuar vendo? Master Smile, tá na telinha. O Pipas segue bem, segue em pé. Não tá abandonado, completaça. Tentou buscar o Pixel agora no limite da Smoke. Porca mais recuado, fura um pouco mais pra frente, Maloy também. Vai dar aquela olhadinha no drop. Acabou de chegar, tá no tempo. Não, eu bateria. 5%. Pixelzinho inteligente, interessante. E essa safe pode definir muita coisa. Ou já era, não é a sexta ainda? Gente, deu uma serrada, segura a mana, hein? Nossa, a gente desce, 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 desce. Desce com tudo. Vai pra ter que ir, vai pra ter que ir. Desceu. Toma, então. Pula aí embaixo. Boa, boa. Eles têm um negócio pra bater ali, não tá atrásinho. É, eles têm lugar ali pra entrar. Olha, eles estão pagando um pouco. Morreu. Top 4. Ah, mas tem que não vai pegar muita kill. O Master Hit. E ali nas horas vagas também faz... Eu rodei no carro, mas não peguei o carro ainda. Faltando 720 o C pra... 7200 o C pra pegar... Suas cartinhas. Cara, será que até que não tinha que adiantar aí? Que ainda tá muito bem, consegue segurar por mais alguns segundos. Esse compound fixo, manda a mão e tabala também no obu. TK que deu aquela sumida nesse finalzinho. Boa, mais um aqui pra TK. Pô, boa. Bom. É, vamos ver. Eles estão tentando fazer essa... Todo mundo, eu achei, né? Todas as equipes que chegaram nesse endgame estão tentando uma recuperação. Acho que só com exceção da Team Queso, talvez, que tem uma possibilidade de se aproximar de verdade do top 3. As demais estão naquela região de baixo da TK. Eu vou pegar o branquinho, carro de corrida lá. E o outro que tem um som todo estranho, eu vou pegar o preto ou o prata. Tô pensando ainda, se eu pego o prata ou o preto. Pega, TK. Tô mais do... Tameado. Não cai, não cai, não cai. Boa. Boa, TK. 5 kills. Amor. 4 jogadores em cima da equipe da TK. E a Genesis também traz 4 jogadores. Robô. Robô. 6 kills. A DK vai fazer jogo na Globo Sport, velho. Vamos ver como é que vai ser essa trocação agora. Todo mundo ali dentro da zona segura, praticamente. A equipe da Team Queso tem um leve high ground, mas as demais equipes podem trabalhar com bastante esses covers no aberto, assim, né? Estão utilizando... Destrói aquele carro lá. As paçoquinhas, as pericas do Phil espalhadas. Vai ser uma trocação interessante e bem equilibrada. Especialmente agora que parece que... Bora, Jess. Você não faz nada, velho. Bora, Goldeira. Espera. Oss. Nobu, trabalho de grado realizado. Vem na combinada. Espera até o quê? Ossau e Nobu. Calma, Golde. Ela tem que esperar o third, velho. Eles estão negativos, velho. Tá safe, tá safe. Se junta lá, rapaziada. Ah, não. 40 segundos. Dá pra manter na altura ainda. Não, cai. Não, cai. Não, cai. A gente vai fazer jogo agora. Vai ter que buscar o outro. É o Uber. É o Uber. Pegue, pegue e vaza, pegue e vaza, pegue e vaza. Chegaram-se, pá. Boa. É boa essa treta. Se matem. Agora. Se matem, velho. Esse carro era pra ter sido destruído, mano. Os moleques tinham a visão desse carro. Agora vai ser uma arma pra DK, pô. Mano, tem que encostar aqui logo, velho. Encostar nessa negativa, velho. Eles vão ficar esperando. Não, agora precisa. Porque agora é a hora da treta dos caras, pô. É, e a DK tá full, velho. Vai ficar o 4x4. Ah, demoraram muito. Agora não, pô. É, é o time. Tá, tá vendo? Nossa, velho. TheK entregou aquela, tá? Olha ali, a Genesis conseguiu chegar nesse top 3, então faz esses cinco pontos de colocação. Mas agora na trocação não conseguiu segurar esse avanço da D-Plus. Agora 4x4, o Team Kesso contra a DK. Só que a Team Kesso tem um jogador nocauteado. Bom, até que tem mais espaço na safe. Ele não vai se levantar. É a última safe agora. Pode ser que ainda dê bom, velho. Não tem muito mais o que fazer, mas... Essa música... Dá muita tensão. Dá pra Team Kesso voltar. Ela tá bem esplicada, né? Então eu acho que a DK não tem a... Mas de repente o Poutro volta. Ah, caiu. Já saiu a safe, velho. Olha o perigo desse carro, velho. A situação fica meio equilibrada no geral, né? As duas equipes estão muito distantes. E apesar da gente ter tido uma diminuição drástica ali do número de equipes, logo na sexta safe, a gente chega aqui na última agora. Acho que eles estão negativos nos últimos instantes. A vantagem fica pra D+. Mas é uma vantagem não tão grande. É uma leve negativa, mas tem. Passou no aberto lá, velho. Ficar passando no aberto. A gente que é um veículo avançou bastante. Conseguiu pegar bastante espaço nessa safe. Ah, mas que isso, velho. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Nem tem cura. Meu Deus. Que entregada, velho. Ah, era. Arthur? Hummm. Ah, meu Deus. Jogou muito, Arthurzinho. Ah, mas cara, só falei. Não dá pra ter entregado assim, velho. Era quase o lugar que eu tivesse ganhado. Cara, eu ainda... Eu ainda... Coloco a culpa naquele carro que eles não destruíram. E virou uma arma depois pra... Pra DK, velho. Ah, ficou muito tempo parado lá também. Tinha que ter avançado na hora dessa treta, velho. Deixou o cara até passar, gente. Ou não? Acho que sim. Os vencedores dessa última partida. Quero saber quem é que foi o MVP da equipe, porque eles realmente...